E agora eu já posso fazer três caminhos, o que é que foi que eu vou levar a palma? O que é que é que é que eu vou levar a palma? Faz os 38. Pois vou fazer. Melhor dá para o café e tudo. Já tem grama ou posso fazer? E aí É... Agora eu vou levar isso. Direito de pitação Karl e o pai que me lhe escutou na rua. Aqui é o maior lugar para lá. Aqui é o maior lugar para já vir e vir. Fostamos nós.